Olá, olá gente, olá de novo. Que bom encontrar vocês mais uma vez. Hoje é 25 de fevereiro de 2021 e esse é o nosso oitavo encontro no curso Cinema Pernambucano do Silencioso a Bacurau. O curso acontece pelo incentivo da lei Aldir Blanc, Pernambuco, com a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e governo federal. E eu fico muito contente que todos vocês persistam, por vocês persistirem no curso. São 12 encontros e, enfim, para vocês se manterem interessados, eu acho que é preciso um bom trabalho. Caso contrário, acho que ninguém chegaria nem à metade do curso, mas entendo que a coisa está indo bem. E fico feliz que vocês estejam aqui. Vamos, então, já começar a nossa conversa. E aí, pela imagem do slide de apresentação aí, vocês já percebem que a gente chega, finalmente, nos anos 90, na metade dos anos 90, com o baile perfumado, pelo que virou uma espécie de ícone de retomada do cinema pernambucano, dentro de um contexto gigante de retomada do cinema brasileiro, ainda metade dos anos 90. Mas vamos resgatar um pouco o ponto onde a gente parou na semana passada. Eu comentava sobre o Vô Retrô, aquele grupo ali formado em 1985, com alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que depois se agregou a uma galera da Universidade Católica de Pernambuco, entre o pessoal da Católica Marcelo Gomes, o professor Alexandre de Figueroa, Hélder, DJ Dolores depois, enquanto que na UFPE, Adelina, Cláudia Cis, Estudantes da Economia, Paulo Caldas, Guilherme Ferreira, sendo que Paulo Caldas já era uma referência em função dos filmes de Super 8 que ele fazia. Eu comentei que depois dos primeiros movimentos lá da galera do Vô Retrô e da galera da Universidade Católica de Pernambuco, eles se dispersaram, alguns se dispersaram, como Adelina Pontual, que foi estudar cinema em Cuba, Marcelo Gomes foi estudar cinema na Inglaterra, Lírio continuou trabalhando, mas não exatamente com cinema e também fazendo trabalhos em cinema. E Cláudia Cis se manteve firme nesse norte de produzir filmes, obras cinematográficas. Quando eles voltam, e eu acho que eu comentei já isso na aula anterior, quando Adelina e Marcelo Gomes voltam, junto com Cláudia Cis, eles criam essa produtora chamada Parabólica Brasil, que ela chega também no intuito de colocar para frente dois projetos, um do Cláudio e um do Lírio, que haviam sido iniciados no final dos anos 80, que é o soneto do Desmantelo Blues e o crime da imagem. A, digamos, profissionalização da formação dessa produtora, dessa empresa, enfim, encurtou, não é que encurtou, mas pôs ordem num trabalho que precisava ser profissional mesmo. E aí os filmes ficaram prontos e foram lançados em 1993, o soneto e o crime da imagem em 1992. Como produtora, a Parabólica Brasil é um símbolo de... Ela também... Eu a vejo como um símbolo de um primeiro trabalho mais profissionalizado daquela galera muito jovem nos anos 80, que surgiu a partir do Rua Retro. E aí Marcelo Gomes, Adelina Pontual e Cláudio Assis, juntos, eles começam a investir, eles começam a... Eles começam a investir e também tornar, de maneira politizada, uma queixa da categoria, dessa nascente categoria de cineastas ali no Recife do início dos anos 90. Talvez vocês lembrem que na aula passada eu comentei do prêmio da Embra Filme como um prêmio que reservava recursos para quatro projetos do Rio de Janeiro e recursos para quatro projetos em São Paulo e recursos para quatro projetos para o resto do Brasil. A galera que começou a fazer cinema nos anos 90, no início dos anos 90, aqui no Recife, logicamente, não estava satisfeita com essa divisão e começou a pressionar o governo estadual e o governo municipal para que houvessem estruturas de incentivo mais formais, mais formalizadas e que tudo fosse apresentado de maneira mais clara. E aí, nesse momento que surge o concurso Aricebello de roteiro do governo do estado de Pernambuco e a gente já tinha o concurso Firmo Neto da Prefeitura do Recife. nesse momento a Parabólica consegue aprovar um projeto chamado Samidarte Os Artistas da Rua, que é assinado pela Adelina e pelo Claudio Essis. Então, a gente tem um primeiro trabalho, digamos, original, surgido a partir da produtora Parabólica Brasil já pronta. E o professor Alexandre Figueiro é um livro Opa! Um livro Serimo Pernambucano sobre uma história em ciclos que eu já compartilhei com vocês. Ele fala com muito carinho de Samidarte e eu concordo porque é um filme que, diferente daquilo que vinha sendo feito por essa galerinha jovem até então, é um filme que ele está se apresentando de maneira muito despretensiosa e, ao mesmo tempo, e talvez por isso, ele se apresenta com muito frescor, seja na temática, seja nas opções estéticas dele. O Samidarte, ele aparece num momento em que a gente tem uma produtora melhor linda que faz a TV viva, que são programas que vão ao ar por uma emissora local de TV, e são programas muito populares, muito populares, tem uma cachorrada aqui, muito populares e muito dinâmicos e Samidarte vai um pouco nessa onda. Veja só, Samidarte é um curta-metragem, mais ou menos 12 minutos ou 13, que está interessado apenas em apresentar personagens do Recife, da cidade do Recife, mas não personagens célebres, não personagens importantes, entre aspas, mas as figuras populares, as figuras peculiares do centro do Recife, que no final das contas qualquer pessoa que circulava pelo centro do Recife conheceria, mas elas não eram famosas por alguma razão. com exceção dessa dupla que está aparecendo aí na foto, que é o Mauro e a Quitéria, que ficaram famosos por conta de uma música do Titães, um álbum lançado no final dos anos 80, eu acho, em que esse álbum do Titães tem na faixa de abertura a brincadeira do Mauro e da Quitéria. O Mauro e a Quitéria eram dois tiradores de onda que iam para a praia de boa viagem tentar divertir os turistas falando um idioma que ninguém entendia, ou seja, era uma coisa simulando o inglês. E o Samidashi, como fala Alexandre Figueroa, é uma espécie de ponto de inflexão, porque ele coloca para a gente um frescor juvenil e uma despretensão, como eu falei, temática e estética, que acabam sendo por si própria uma força particular dessa galera, muito jovem, e que vai se apresentar nas próximas obras dessa galera, desse pessoal. eu acho que vale a pena passar o Samidashi aqui, ele só tem 12 minutos, e aí depois a gente continua. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o link do filme. Espera aí. Vou tirar meu áudio para não dar eco, por favor, se tiverem problema com o som, me avisem pelo microfone, tá? para não dar eco. Música 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 Fui sapateiro No tempo de criança Aí eu já andava com um pandeiro Dentro da minha caixa, pequeno E eu adorava um pandeiro Adorava a Deus e um pandeiro, né? Inclusive eu tenho até a música do sapateiro que eu fiz Vocês vão ver um sapateiro na cidade Quem trabalha sem nenhum acanhamento Eu boto o salto, salteiro e meia sola Boto o solado, graxa, taxa e polimento Vocês vão ver um sapateiro de verdade O homem sério, homem trabalhador Por eu ser pobre foi o meu merecimento Eu nasci pobre, mas eu sou trabalhador Um sapateiro bom, quem sabe trabalhar Todo mundo tá em um caça do cacuça-cacá Tira, 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 tira logo, Genevar Tira o seu sapateiro que eu quero esclatar De hoje em diante eu sou um pandeirista Já andei o Nordeste, até aqui eu não achei quem ganhasse pra mim no pandeiro A gaita caladinha eu inventei com um pedaço de cano PVC E duas colheres Aqui é a animação do povo No começo ele me chamava de caduque doido Diz que eu tava doido tava caducando Era o nome que eu tenho de caduque de doido Eu via toda parte do mundo tudo uma coisa só Todo instrumento era uma coisa só Tem que inventar uma coisa diferente do que os outros fazem Aí comecei e deu certo graças a Deus até hoje Minha oficina é na palma da mão É, aqui na palma da mão né E no fundo de quintal aí num lavador de roupa Três particulares Mexicana 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 Mas Mexicana 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 Eu Trei Boa 해� disparity A CIDADE NO BRASIL 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 O que aconteceu com o Mauro Que Mauro Ele adoeceu Né? Olha No ano passado Tava Mauro no galo Tava tão legalzinho Né? Formoso lá mais eu Né isso, né? Hoje já não tem mais Mauro A CIDADE NO BRASIL 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 levando aquelas cantorias, aquelas coisas bonitas. Música Vamos cantar um pouquinho das músicas de hoje em dia? Bora! Música 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 Esse curto é muito engraçado, é muito divertido. Música Esse filme é incrível. Eu acho que é um filme de quase 30 anos atrás, absolutamente projetável em qualquer ambiente de cinema, para a gente ver com alegria. Depois de quase 30 anos virou um documento do que era o Recife em 1993, 1992. Mas ele tem tantos elementos bacanas do ponto de vista da dinâmica, da narrativa, e dos personagens nem se fala. Então, como falou o professor Alexandre Figueroa, ele acabou entrando para a história como um ponto de inflexão, porque daí para frente a gente vai ver coisas muito audaciosas. O professor Alexandre Figueroa, quer dizer, não que não já visse antes, mas eu estou falando dessa nova geração que surgiu ali nos anos 80. O Roberto está falando aqui que morava na Praia do Pina e só vivia esbarrando com o Mauro e Quitélia. Pois é. Deixa eu compartilhar aqui aqueles slides. Espera aí. Pois é, Roberto. Eu lembro da... daquela velhinha na ponte lá também do Arte Coelho. Mas eu queria mesmo ter encontrado esse cara da gaita da colher, que é muito engraçado. Esse da Palinha era muito famoso também. Eu nasci no Instituto Recife, da Palinha. Eu me lembro muito dele também. De qual personagem? O da Palha. Ele faz um sax com a palha do coqueiro. Era muito famoso na cidade. Verdade. E é muito legal como a Adelina, o Claudio, eles registram a expressão de, sei lá, desconfiança, da plateia do cara que está tocando a gaita. Da mesma forma como eles registram lá o... aquela... aquela sanfoneira e provavelmente o pai dela com a cara fechada para a câmera. Esse filme é muito rico. É fantástico. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, gente, como fruto do Aricevero, a gente teve dois outros cursos de metragens do Alberto Salles, do Cidade Quatro Torres e o Nação Funiô. Mas, enfim, aí eram trabalhos que não tinham uma vinculação, digamos assim, com essa turma do Van Retro e de Arivanos. O Cidade Quatro Torres contava a história de Lampião, sendo derrotado quando tentou invadir Mossoró, em 1927. E, no ano seguinte, esse Nação Funiô conta sobre a luta, enfim, dessa comunidade indígena e o ponto de vista deles dos problemas que eles sofriam infligidos pelos brancos. Eu nunca vi esses dois filmes. Eu não sei falar muito sobre esses filmes. Tenho até curiosidade. Mas eu sei que eles não são referências daquela geração que se tornou famosa no cinema vernambucano. Falar nisso, o Chiquinho está aqui. O Chiquinho, na aula anterior, ele comentou que participou da produção do chá do Paulo Caldas. Eu não tinha visto... Comentou no chat, né, Chiquinho? Bacana isso. Enfim. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Bom, continuando aqui, gente... Estou me organizando aqui. Então, com essa animosidade aí, né? Essa animosidade pro bem, assim, essa agitação... E aí eu coloco aspas no texto do professor Alexandre Figueroa, né? Ficou claro, desde o início, entre os novos cineastas, o desejo de empreender uma política de elaboração e de fortalecimento das condições de realização. E aí a Parabólica Brasil se articulou para rodar os filmes de Marcelo Gomes, os próximos filmes, né? E de Adelina Pontual, Cachaça, no mesmo período. Ou seja, era uma esperteza aí da Parabólica para poder fazer desses projetos algo concreto, né? Com isso, eles poderiam ter uma redução nos custos de equipamentos e técnicos. A gente precisa entender que a gente está em 1994, 93 para 94, e Recife não tem câmera 35 milímetros, não tem técnicos para operar esses equipamentos, né? Então, basicamente, toda a equipe ou boa parte da equipe ou a equipe principal técnica precisa vir de São Paulo do Rio, da mesma forma que é preciso empregar um custo com o traslado dos equipamentos, né? Então, assim, nada mais inteligente do que a Parabólica fez de rodar maracatu, maracatu e cachaça simultaneamente, né? Ou quase que simultaneamente. E aí o professor Alexandre Figueiroz fala, eles trouxeram ao Recife a diretora de fotografia Jane Malaquias, só que Jane vinha de pertinho. Eu acredito que na época ela morava em João Pessoa, não tenho certeza, mas eu sei que a Jane Malaquias era paraibana. Jane Malaquias, ela foi colega de Adelina Pontual quando ambas estudaram cinema em Cuba. Elas foram da primeira turma lá no curso de cinema em Cuba. E trouxeram o Roberto Leite para trabalhar nos filmes e junto a Jane, o Roberto e a Jane, ofereceram cursos inéditos, digamos assim, por muito tempo no Recife, de cinema, oficinas de fotografia para cinema e técnico de som para cinema. E aí os alunos dessas oficinas, eles iam ser assistentes dessa equipe nas filmagens de maracatu e maracatus e de cachaça. Então assim, era dessa forma que eles se articularam para poder criar um staff, uma equipe e finalmente poder realizar um filme. lembrando que o país inteiro, o Brasil inteiro, está sofrendo uma circunstância muito medonha na história do cinema nacional, que é desde se virar sem a Embrafilm. A gente está ainda sob o rescaldo, ainda está sofrendo com o fim da Embrafilm. E, no final das contas, o pessoal da Parabólica escolheu um dos momentos mais difíceis para começar a fazer cinema. Já era difícil em São Paulo e no Rio, no Recife, então. Mas, enfim, a galera foi em frente. Conseguiram rodar maracatu, maracatus, cachaça e ainda houve o Dead Salero Lero, o filme do Lírio Ferreira com Amin Steppel, que é uma recriação dramatizada e muito cômica da passagem de Orson Welles pelo Recife nos anos 40, como eu já tinha adiantado para vocês. de modo que, em 1995, a gente tem esses três filmes, e são três filmes incríveis, cada um com uma personalidade própria, que é exatamente a personalidade dos seus realizadores, e ricos cada um à sua maneira. O Maracatu, Maracatus, do Marcelo Gomes, ele faz uma apresentação de um ambiente pouco visto pelo Recifense, que não fosse pela violência, que é um morro, um subúrbio no bairro do Caso Amarela, o Alto Zé do Pinho. E o Maracatu, Maracatus, ele apresenta uma juventude muito antenada, não apenas com a cultura popular pernambucana, mas com o que é de mais, digamos, virulento aí no rock. mostra a molecada dançando punk, e não à toa a trilha sonora do Chico Saenz e do Canibal, do Devotos do Ódio. Na época se chamava Devotos do Ódio à banda. Hoje só Devotos. O Cachaça é uma... O Maracatu, Maracatus é um documentário, podemos dizer isso. E o Cachaça é um filme de ficção, um roteiro aí da Adelina Pontual, que venceu o concurso ali Severo, já foi um contemplado dessa lei, desse edital estadual. Teve trilha sonora do Fred 04, do Mundo Livro S.A. e conta uma história peculiar de uma disputa de dois cachaceiros para ver quem consegue sair leso desse embate etílico aí. E aí tem no elenco o Chico Dias, que aqui na foto está com essa camisa discreta, ao lado do torcedor de Santa Cruz. E o filme... Aqui tem o Joanes Melo, o nosso ator que já faleceu. E o filme é extremamente divertido. Muito... Muito inspirado. Enfim, foi bastante premiado também, circulou pelos festivais que ainda existiam no Brasil, naquele ano. Da mesma forma que o Detsa Lero Lero. Aí, gente, eu quero... Vocês percebem que estou colocando aqui a trilha sonora dos filmes, e isso não está por acaso. porque não dá para falar dessa geração de cineastas pernambucanos, e não dá para falar da cultura pernambucana ali na primeira metade da década sem falar de um troço chamado Mangue Beach. E aí eu escrevi aqui, a partir do livro do professor Alexandre Figueiru. Eu coloquei aqui, na primeira metade dos anos 90, o Brasil, e logo depois do mundo, conheceu uma sonoridade... Escrevi errado aqui. Uma sonoridade pernambucana. Aliás, não estava errado, não. Uma sonoridade de Pernambuco, cujo ambiente e movimento ganhou o nome de Mangue Beach. Opa! Perdão. E aí as aspas do professor Alexandre Figueiru. A Frente do Mague Beach, Chico Sá e Ensinação Zumbi, um do Livro S.A., mas também o Mestre Ambrose, o Face do Subúrbio, o Devotos do Ódio, o Matala na Mão. O Devotos e o Matala na Mão do Alto Zé do Pinho, que na época tinha o apelido de Seattle Miserável. Em menção ao Grunge, que vinha de Seattle na mesma época, era contemporâneo do Grunge. Enfim. E ainda Jorge Cabileira e o dia em que seremos todos inúteis, que nós venhamos de Jacaré, de Dolores e alguns outros. Quer dizer, havia no Recife... Quem estava à frente disso para o Brasil e para o mundo era o Nação Zumbi, por conta do já lançado da La Malcaute, esse disco histórico, lançado em 1994, fazendo sucesso em todo lugar, onde era tocado, onde ele existia. Então, assim, havia uma energia, havia uma excitação que começou no início dos anos 90, 1990, 1991, por conta desse movimento musical muito inesperado no Recife. e, logicamente, essa galera se comunicava. Todo mundo era muito jovem. Recife era uma cidade muito grande, ou talvez nem seja grande. E as pessoas se encontravam e trocavam ideias. e algumas delas vinham da mesma origem. Por exemplo, a galera do Van Retro, lá em 85, 86, Lírio, Paulo e Adelina e companhia, eles conheciam o Frederico Montenegro e o Renato Lins, quando eles ainda eram responsáveis por um programa de rádio da Universidade Federal de Pernambuco, um programa chamado Década, que semanalmente eles falavam de cultura, principalmente de música, mas também de cinema. E aí Lírio e Paulo eventualmente participavam desses programas aí. Então, todo mundo se conhecia. E a música começa a ganhar uma dimensão. Essa música diversificada, rap, punk, rock e algumas distorções eletrônicas, elas começam a ganhar uma dimensão gigantesca no Recife, que extrapola o Recife. Ela começa a chegar no resto do Brasil e depois fora do Brasil. E essa empolgação, esse entusiasmo também, logicamente, contamina a galera do audiovisual. Houve uma... Recife era realmente... A década de 90 foi uma década bem interessante para se viver no Recife. O Abril para o Rock acabou... Enfim... O Abril para o Rock, eu acho que, para quem não conhece, é um evento musical que acontece, ou acontecia sempre no mês de abril, que apresentava novos talentos pernambucanos, mas também agregando talentos do exterior por vários dias. Na edição de 1994, foi o ano que a Lama ao Caos veio ao mundo, a gente teve a presença da imprensa paulista, e eu separei aqui, inclusive, uma reportagem da Folha de São Paulo comentando o que estava acontecendo no Recife a partir da cobertura que eles fizeram do Abril para o Rock, de 1994. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem o assombro dos não recifenses para o que estava acontecendo no Recife, do ponto de vista da música. E esse texto aqui do Helio Gomes, eu acho ele muito interessante porque ele disse que isso parece ser apenas a ponta de o iceberg, e ele estava certo. 26 anos depois, a gente sabe que ele estava certo. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu... Deixa eu aumentar aqui para poder enxergar. Ele fala assim, A cidade vive boom de manifestações culturais. O Helio Gomes. Recife enfia antena parabólica na lama. Recife vive... Isso é 13 de abril de 1994, gente. Folha de São Paulo. Recife vive um momento especial. Até agora, apenas o Mangue Beach, de Chico Sais e nação Zubi, ganhou projeção nacional. Mas, ao que tudo indica, estamos diante apenas da ponta de um iceberg que ainda tem muito a revelar. Somente no que se refere à cena musical da cidade, a diversidade de estilo e vozes é clara. Rap, funk, pop, punk, rock e, é claro, o Mangue Beach. Convivem de forma harmônica, como mostrou o Festival Abril pro Rock, realizado no último fim de semana. O que os grupos que tocaram no Circo Malouco Beleza mostraram é apenas um reflexo do que acontece na cidade. Bandas das mais diversas linhas pipocam no Recife, agrupando jovens de diferentes classes sociais e cores. Aspas. O que fazer para não afundar na depressão crônica que paralisam os cidadãos? Simples. Basta injetar energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Fecha aspas. Diz o manifesto do movimento Mangue publicado no encarte do Da Lama ao Caos, o disco de estreia do Chico Science na Sonsubi. Essa energia contagiou outras áreas. Produtores de vídeo embarcaram no box de 04, líder do grupo Mundo Livre S.A. e Chico Science, e mergulharam no movimento Mangue. Ele remete a outro texto da reportagem. O teatro de Recife, e aí ele errou, porque seria o teatro do Recife, rompeu as fronteiras de Pernambuco e chegou até o Rio de Janeiro, mais precisamente no Teatro Panema. Lá, um grupo de atores pernambucanos liderado pelo diretor João Falcão encena até o dia 8 de maio a comédia Mamãe Não Pode Saber, escrita pelo próprio Falcão. Recife se viabilizou como centro cultural dentro do precário contexto do Nordeste brasileiro. O problema é que o Brasil ainda não vê a cidade com os românticos olhos dos Mangue Boys. Sua metáfora, a antena parabólica enfiada na lama, traduz de forma perfeita a vida entre o podre e o genial, a vida em Recife. Se fosse a vida no Recife, estava mais certinho. Mas, brincadeira, gente. Esse é um texto, e aqui ele tenta explicar o que é que é o Mangue Bito, nesse box. Mas é um texto muito bom, e ele traduz pelos olhos de um não pernambucano de maneira muito bacana para os leitores da Folha, o que é que estava acontecendo, o que é que ele viu nesse Abril para o Rock de 1994. Eu lembro dessa edição, eu estava lá como um jovem em Recife. E... Enfim, não vou nem comentar como é que foi aquela edição. Mas, por que eu estou falando isso? Porque... Peraí, deixa eu só... Opa! Atrapalhei aqui. Peraí, gente, que eu me atrapalhei aqui. Opa! Por que eu estou falando isso? Porque as coisas não aconteciam isoladamente, como eu estava comentando. e... é... Nesse mesmo ano em que Lala Malcaus chega ao mundo e deixa todo mundo de boca aberta pela qualidade do disco, e apresenta um Recife com uma musicalidade muito esquisita e envolvente, o Mangue Bito, é... O Lírio e o Paulo Caldas, eles são contemplados pelo Programa de Resgate do Cinema Brasileiro. Nesse 1994, que é o mesmo programa que contemplou a Carla Camurati lá com o mitológico Carvalta Joaquina Precisa do Brasil, né? A grande referência da retomada do cinema brasileiro. Enfim, era um roteiro escrito por Paulo Caldas, Lírio e Wilton Lacerda a partir de um argumento do Fernandes Peser. O projeto tinha como pretensão de orçamento 200... quer dizer, pretensão de orçamento, né? de 200... opa! 250 mil dólares, mas no final das contas a turma precisou levantar até 750 mil. para poder dar conta dos custos. E aí, vale a pena destacar o tamanho dessa audácia, né? que é fazer um longa-metragem ali em 1994, 95, considerando que o último longa-metragem, como eu disse, tinha sido O Palavrão em 1976, ou 76, é 76, né? E a gente estava em 1994, não tinha... cinema brasileiro não tinha pai nem mãe, praticamente. Então, mas, a energia era tão grande, a excitação e a convicção de que eles estavam fazendo algo realmente bom, de qualidade, que eles não tinham dúvida que tinham que trocar, tinham que tocar esse projeto. Roberto, o Marcelo continua produzindo. é... ele, assim, ele... eu lembro de, pelo menos, há uns dois anos, ter feito uma entrevista com ele, ou três anos, sobre um curta-metragem, salvo engano, sobre... um artista plástico de Olinda, Bajato, salvo engano. Mas, enfim, ele continua... ele continua ativo. Ele está no Recife ainda, Luiz? No Recife, então, não é? Sim, sim, no Recife. Não, beleza. A gente trabalhou junto, muito tempo, no metrô. Ele já foi metroviário. Ele tem um passado... metroviário. Eu e ele temos. Que coisa! Eu vou resgatar... Eu passei de muitas parras na soparia. Vou resgatar essa entrevista para passar para vocês. Ei, passa, passa. Eu queria rever. Eu também queria rever. Beleza. Pois é. E aí, como... Como levantar dinheiro, né? Para o Recife para fazer um longa-metragem? Enfim, essa turma, eles inventaram de tudo, inclusive festas para arrecadar dinheiro, mas as festas não davam muito certo. Eles tinham mais prejuízo do que lucro nas festas. Eles bolaram um material publicitário muito grande. Eu, pessoalmente, lembro de circular pelo Recife e ver alguns outdoors com dizer assim, apoie o cinema pernambucano ou... como é que era? Não era financier, mas... Era, sei lá, emprego seu dinheiro num filme pernambucano. Só que tudo muito atraente, tudo muito convidativo. nesse outro slide aqui, tem uma imagem de um panfleto de uma festa que foi produzida, organizada, para acontecer no final de... no meio de dezembro de 1995. E lá na Rua do Lima, a festa não deu muito certo, mas, enfim, era a forma como eles pensavam. Aqui tem um apoio da Livro 7. Olha, agora que eu estou vendo... Enfim. E aí, uma aspas do... do Alexandre Figueroa mais uma vez. Aliás, desculpa, essa aspas é do livro A Aventura do Baile Perfumado, 20 anos depois, organizado pela Amanda Mansu e pelo Paulo Cunha. Eles dizem... O ano de 1995 marca, portanto, o adensamento de um conjunto de sentimentos comuns que lhes avorou perco e isolamento cultural do Pernambuco. Ao ser contemplado pelo Prêmio Resgato do Senado Brasileiro, o projeto de um baile perfumado se tornou um catalisador de tensões diversas. Eu coloquei entre cochetes aí, de boas tensões diversas. Ou seja, havia uma massa juvenil instigadíssima, produzindo cultura e uma cultura muito sintonizada com o que acontecia de melhor no mundo, no Recife. Se fosse na música, no teatro também, e no cinema, a gente lembra que... Vou voltar aqui duas casinhas, ou três. Só em 1995 a gente teve esses três curtas maravilhosos aí. Maracatu, Maracatu, Cachaça e Dezalero Lero. Então... O que acontece? A aproximação... A aproximação da galera do audiovisual com a galera da música não era apenas em função de se beneficiar desses talentos musicais para compor as trilhas sonoras de seus filmes. Figueiru diz assim, que os cineastas locais buscaram, não apenas composições para trilha sonoras de seus filmes, mas o mesmo tipo de convivência da experiência dos seus músicos, processo de interação dos ritmos e das linguagens, que buscam pontuar um olhar contemporâneo das manifestações culturais pernambucanas, estabelecendo uma ponte entre a arte popular tradicional e a cultura pop. Então, se o manguit, a gente pode falar essas palavras nos remetendo ao manguit, como ideia, como conceito, a gente também pode usar essas palavras para falar do cinema pernambucano que está nascendo pela mão daquela galera. E o samidashi já é um indicativo disso. O cachaça também é outro indicativo disso e o maracatu, o maracatus principalmente. Então, a gente tem uma juventude que está muito atenta, ela está muito interessada e excitada em produzir material artístico que não está exatamente preocupado ou inibido por uma tradição cultural pernambucana e que está muito mais tradicional. Enfim, ninguém está interessado em elaborar, por exemplo, questões do movimento armorial. A coisa já não passa mais por aí. O que foi quase que uma instituição muito presente nos anos 60 e 70. O Celso sabe bem disso aí. Mas, enfim, gente. E aí começa um momento, um período de consolidação, de início de consolidação. É um momento em que todos estão começando a se consolidar. Então, eu coloco aqui, tanto sucesso relacionado ao baile estimulou as secretarias de cultura do Estado e do município a olhar com mais atenção, ainda mais atenção, a credibilidade e credibilidade ao que os cineastas cobravam. Começaram a surgir empresas querendo incentivar o cinema pernambucano. Olha que coisa! E surgiu até um festival de cinema de alcance nacional, que hoje é conhecido como CinePE. Mas ele começou com esse nome aí, em 1997, de Festival Nacional de Cinema do Recife. E, a partir de 2003, mudou o nome para CinePE. A primeira edição, em 1997, não aconteceu no Teatro Garapes, que essa foto mostra aqui do lado. Ele aconteceu no Cinema São Luís. E aí tem uma história muito curiosa que eu vou contar. Mas, antes, deixa eu falar um pouco mais da virulência, da excitação, da energia que foi o surgimento do baile perfumado. Essa imagem aqui, inclusive, que eu não comentei, é uma imagem muito bacana, que é... Aqui tem o Chico Saenz e aqui tem o Fred, 04, no estúdio, trabalhando na trilha sonora do baile perfumado. É um luxo. E aí, gente, o baile perfumado, ele não apenas foi esse filme feito com mais de 20 anos de distância do filme do longa-metragem interior, mandado no estado, mas ele exibiu no Festival de Brasília, em 1996, e ele ganhou alguns prêmios. Entre eles, o prêmio de melhor filme. A gente precisa sempre lembrar que era um momento de fragilidade do cinema nacional. Existiam poucas produções sobreviventes do fim da Embrafilme. E o baile perfumado, quando chega à Brasília, ele chega sem nenhum pedigree. Quer dizer, ele tem algumas poucas referências que eram os curtas pernambucanos que já tinham circulado, mas ninguém esperava que um filme vindo de um estado onde há mais de 20 anos não se produziam longas-metragens, mas ninguém esperava que um filme viesse com tanta qualidade artística. Quem viu ou quem vê o baile perfumado percebe muito facilmente que tem uma... Acho que não tem outra palavra, mas tem um tesão, tem uma fome cinematográfica muito grande, porque quase que a cada sequência a gente tem uma invencionice fotográfica ou uma bossa cenográfica. Para quem ainda não viu o filme, ele conta a história... Ele recria a história dramaturgicamente da figura do Benjamin Abraão, esse cara que ali no início do século passado se aproximou, depois da morte do padre Cícero, se aproximou do Lampião, era um cacheiro viajante e ele decidiu que ia filmar o bando de Lampião, e ele conseguiu essa façanha. E aí o filme conta o que acontece em torno desse movimento do Benjamin Abraão. Mas o baile perfumado ainda tinha um outro item, digamos assim, de curiosidade, pelo ponto de vista dos espectadores de cinema do Brasil, pelo menos especialistas. Porque era um filme que voltava a falar do cangaço, um tema muito caro, nos anos 50, a partir do cangaceiro, do Lima Barreto, e que depois criou-se uma expressão nordeste, com vários sub... o cangaceiro sendo produzido no Brasil nos anos 60. e aí depois desse tema adormecido chega um novo filme nordestino falando de Lampião. E quando as pessoas veem o filme no Festival do Brasília, lá no cinema, eles enxergam um sertão completamente diferente daquele sertão sacramentado na cinematografia brasileira. Um sertão verde, com o Rio São Francisco cortando os cânions, e com a música, enfim, a música empolgante do Recife dos anos 90, pontuando as sequências. E mostrando um... mostrando um... um Lampião muito afinado com a tecnologia, com o cinema, com o Vitrola, enfim, com fotografia, né? E é uma perspectiva realmente nova sobre figuras canônicas aí da história sertaneja. Enfim, eu acho que vale a pena passar aqui um trecho do... Um trecho, não. A abertura do vale perfumado, porque... Depois a gente comenta. Deixa eu compartilhar aqui a abertura do vale perfumado. E a nossa senhora das dores, minha mãe, perdoai os meus pecados. Seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. Oh... Ai... Ai... Ai. Ah! 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 nak O morreio é um morço adeus Nós moramos no coração Mas coragem sempre Claro que o morreio é um morreio Se o morreio é Trust É um morreio Falei com alto Falem Naim O morreio se ame agora Agora, eu vou te dar o reino de minha alma Eu vou me dar o meu corpo e vou me dar o meu corpo Eu vou me dar o meu coração para mais Eu vou me dar o meu nome ou meu nome para eu me dar Eu vou me dar o meu coração Se eu vou me dar o meu coração E aí 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 o 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 recuando o gato recuando o gato o 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 a maioria dos filmes que falam sobre sertão dão ênfase no discurso de lugar abandonado desgraçado plasticamente falando o 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 a expressão mais precisa, como falou aí o Daniel. Mas é apenas um olhar diferente, como eu comentei aqui, do que se apresentava até então do sertão nordestino. E das figuras do sertão nordestino no cinema. A gente vê nordestinos falando como nordestinos, e não com algum sotaque esquisito. Ou seja, a coisa soa mais autêntica. Inclusive, o Aramis Trindade ganhou uma projeção nacional enorme, porque ele faz um macaco, como se referenciavam os cangaceiros aos policiais, a polícia, muito envolvente, ainda que ele seja o personagem opositor do Lampião. Mas, gente, eu tinha falado também de tecnologia, o filme apresenta a polícia usando metralhadora, metralhadora também de tecnologia, e isso era um dado curioso que o filme mostrava sobre aquele momento. E, logicamente, esse trabalho, que custou tanto dinheiro e tanto esforço de tanta gente, teve uma pesquisa muito elaborada, histórica, auxiliada pelo Frederico Pernambucano, que é um pesquisador dos mais respeitados aqui, sobre o cangaço, sobre aquele período. E vocês todos estão vendo aí esse trecho que eu passei pela tela do computador, pelo celular, mas tentem fazer um esforço e imaginar... Esse trecho que eu passei foi nos nove minutos iniciais do baile que eu falaram. E já deu para ver o tanto de invencionice que o Lírio e o Paulo Calderes criaram para esse filme, essa abertura já da dimensão da inventividade do filme. Eu nem sou tão fã do Baile Cafumado, mas é inegável a qualidade do filme, a audácia do filme e a importância dele, então, nem se fala. Mas eu estava falando que vocês viram tudo isso pelo monitor, pelo computador, pelo celular, mas tentem fazer um esforço e imaginar aquela sequência aérea flutuando pelo cânion lá, com a música do Chico Science. Aquilo é de um impacto muito grande, se visto numa boa sala de cinema, numa tela gigante, com um som muito, muito bom. Ninguém fica cochilando numa situação como essa. Então, eu gostaria muito de ter estado nessa sessão em Brasília, mas eu estive na sessão do CinePE. Como eu estava dizendo, em março de 1997, o CinePE, quer dizer, o Festival Nacional de Cinema do Recife foi criado e, inegavelmente, gente, um festival de cinema é um ambiente que estimula ainda mais uma comunidade em torno do cinema. Se a gente já tinha uma movimentação valiosa no campo do audiovisual na cidade, na primeira metade dos anos 90, e se a gente vira, a gente, eu falo, enfim, cultura pernambucana, a cultura audiovisual pernambucana vira estrela na mídia corporativa do Sudeste, quando tem um festival e a mídia corporativa do Recife reverbera isso também, os jornais não falam em outra coisa, se não no grande sucesso do Bele Perfumado. Então, quando a gente tem um festival de cinema que é aberto para a população ordinária, para a população comum do Recife, isso só contamina ainda mais as outras pessoas. E a grande sacada da produção do primeiro festival nacional de cinema do Recife é colocar o Bele Perfumado para abrir o festival. Então, a gente não apenas tem, finalmente, um grande festival, quer dizer, nacional de longas metragens do Recife, depois de muito tempo, como a gente vai ter a oportunidade de ver esse filme tão falado, tão celebrado, chamado O Bele Perfumado. Roberto está falando do plano sequência e de abertura. Pois é, o filme já começa tirando onda no primeiro plano, que é incrível, realmente, Roberto. Então, o Cine Pé, ele tem essa... Ele começa com o pé direito e aí uma história rápida sobre a segunda edição do Cine Pé, que aconteceu em 1998, que também foi um outro golpe de sorte, digamos assim. O festival nasceu acontecendo no Cinema São Luís, na Rua da Aurora, nessa primeira edição. E, em 1998, o plano era continuar no Cinema São Luís. Mas, como vocês veem aqui, o período do festival era março. E, em março de 1998, estava planejado a estreia de um arrasa-quarteirão norte-americano chamado Titanic. E aí o grupo Severano Ribeiro reconversou a semana de exibição do Festival Nacional de Cinema do Recife em março. Não queria abrir o cinema para o festival, considerando que estava para estrear uma mina de ouro chamada Titanic. Enfim, o grupo Severano Ribeiro propôs, então, um valor de aluguel do Cinema São Luís muito alto. já para receber a negativa da produção do festival. E aí o festival decidiu realizar a sua segunda edição no Teatro Guararapes, no centro de convenções, que fica na divisa entre Recife e Olinda, que é um ambiente que não tinha... O acesso não era tão simples. lá tinha um cinema, uma sala de cinema, o Ribeiro, num auditório menor, que, inclusive, o Celso Marconi foi o programador, mas não era exatamente um espaço que se pensaria para acontecer, para promover um festival de cinema. E outro detalhe, o Cine Teatro Guararapes é um auditório de 2.400 lugares. Então, era muito arriscado. Só que a produção do Festival Nacional do Cinema do Recife tinha acertado com Walter Salles que o filme iria exibir no festival, em 1998. Entre esse acerto e o festival acontecer em março de 1998, Central do Brasil ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. E o filme tornou-se, logicamente, uma curiosidade nacional. Que já havia o acordo de que a primeira sessão do filme no Brasil seria no Festival Nacional do Cinema do Recife. Ou seja, a produção do festival tinha, no seu segundo ano, um outro tesouro, que era o Central do Brasil. E aí, logicamente, aí veio toda a imprensa do Sudeste cobrir o festival. E aí Recife, que já estava começando a criar uma aura de lugar especial para o cinema, recebe a mídia do Sudeste e encontra uma multidão de 2.500 pessoas, a rotação do do auditório acima da capacidade para acompanhar o filme do Walter Salles e ver pela primeira vez o Central do Brasil sendo projetado no país. Bom, não precisa dizer que a produtora do festival soube aproveitar muito bem essa publicidade, essa espontânea, essa mídia espontânea e por muitos anos o CinePE, quer dizer, depois se tornou o CinePE, gozava esse status de ser o festival com o maior público de cinema do Brasil. Mas isso é uma outra história, gente. Como o tempo está acabando, faltam sete minutos aqui para as nove, continuo falando de alguns outros... Pena, né, Marcos? Depois a gente fala mais sobre isso. Continuo falando aqui de outras produções nessa década feliz do cinema pernambucano. Como se não bastasse o baile, dando um baile aí em todos os lugares onde passava, a gente continua produzindo filmes, como eu falei, muito particularizados, muito distintos uns dos outros e todos muito felizes. A gente tem A Perna Cabeluda, que é um documentário sobre uma figura, sobre um... como chama? uma lenda urbana bem recifense, a história de uma perna, só a perna, peluda, que saía assombrando e maltratando as pessoas nas madrugadas do Recife. É um documentário divertidíssimo, um falso documentário, na verdade. E na abertura desse filme, a gente tem o Chico Sainz falando para a câmera do Recife, então, assim, está mais do que consolidado a conexão aí entre a galera do Mundo de Bete e a galera do Audiovisual. Assinam esse filme o Beto Normal, Gil Vicente, João Vieira Júnior, produtor da Rec, da Rec Produtores, depois Carnaval Filmes e o Marcelo Gomes. A gente tem o Recife de dentro para fora, da Kátia Mezel, que ele, como eu falei, algumas empresas no Recife quiseram, decidiram investir no cinema pernambucano. E aí o Grupo Bom Preço, que era uma rede de supermercados daqui, entregou 134 mil reais para a Kátia Mezel fazer o documentário Recife de dentro para fora, um filme, tendo como ponto de partida O Cão Sem Plumas, do João Cabral de Melo Neto. O Recife de dentro para fora, em 1997, ele se tornou o filme pernambucano mais premiado da história. No ano seguinte, a Clara Angélica e o Hilton Lacerda ganharam um prêmio nacional no qual concorreram 400 roteiros com o Simeão Martiniano, Camelô do Cinema. O Simeão Martiniano é um outro capítulo à parte, que deveria ter um curso só sobre ele. É um cara naif, digamos assim. Ele vendia, ele trabalhava como camelô vendendo vinil no centro do Recife e ele fazia cinema com VHS. Os filmes divertidíssimos, sempre filmes de aventura. Marcos compartilhou o link aí da Perna Cabeluda. Mas, Marcos, lá no na playlist eu também coloquei o link do filme, tá? Só para vocês saberem. Simeão Martiniano, o filme, do Hilton e da Clara, eu lembro que ele foi contemplado pela Associação Paulista de Críticos de Artes como o melhor curta-metragem brasileiro de 1998. E todo o título que chegava para um filme pernambucano era muito bem-vindo, porque era um estímulo para se fazer mais e não deixava de também ser uma espécie de cartão de visitas para os produtores apresentarem para pretensos patrocinadores. O Marcelo Gomes faz o Clandestina Felicidade, que ele, numa dramatização, ele resgata a infância de Clarice Lispector no Recife. E, gente, observem que eu estou colocando sempre aqui a trilha sonora quem assina a trilha sonora dos filmes. O Heitor D'Alha, que é um publicitário muito jovem, que em 1992, eu acho, se mudou para São Paulo, começou a trabalhar em São Paulo, e aí, no final dos anos 90, ele vem para o Recife dirigir o seu primeiro curta-metragem, se não me engano, é o primeiro curta-metragem do Heitor D'Alha, que é o Conceição. Aqui tem uma imagem do filme o Aramistrindade e esse outro aqui é o Cláudio Assis, com essa máscara aqui de papangu, sei lá. O Conceição é muito divertido, o filme é uma história de duas prostitutas que são ficcionadas por vestidos de casamento, e aí ela conhece esses dois bandidos que acabaram de fugir do Aníbal Bruno, presídio aqui no Recife, e aí, com a ajuda deles, elas conseguem que eles assaltem uma loja de vestidos de noiva, e tudo isso acontecendo na data em que o Recife celebra a Nossa Senhora da Conceição. Então, é muito feliz esse filme também, eu acho que ele foi pouco, eu acho que ele é pouco lembrado, enfim. a gente tem o Texas Hotel, o filme do Cláudio Assis que depois gerou Amarelo Manga, né? Eu acho que é, o Texas Hotel, uma trilha sonora de Lúcio Maia e Jorge do Peixe, do Nação Zumbi, exato, Daniel, aqui está o Aramis e aqui está o Claudão, o Cláudio Assis, de Papangu, aqui, para assaltar a loja de vestidos de noiva. O Texas Hotel, inclusive, é um filme que ele deixou muita marca, muitas marcas, assim, como inspiração para a galera começar, outras pessoas começar a fazer filme no Recife também. E aí desembocou no Amarelo Manga, que é uma grande referência do cinema pernambucano, que a gente fala depois. Adelina Pontual lança O Pedido, em 1999, no Festival de Cinema do Recife. É o filme que lança Hermila Guedes, eu acho que com, sei lá, 18 anos, e a Hermila já sai premiada do festival por esse papel. Ela contracena, a Hermila contracena com Geninha da Rosa Borges, a mesma Geninha que estrelou O Coelho Sai, em 1942, isso é incrível. E Cecília Araújo faz o documentário de trás sobre o trabalho da artista plástica. Bom, gente, agora eu não lembro o nome, mas ela é responsável pelos vitrais da catedral lá do Brasil. Enfim, não lembro o nome agora. Mas, enfim, tudo isso é só para reforçar que a coisa não parou de jeito nenhum no baile perfumado. Essa galera jovem continuou fazendo seus filmes de maneira muito inspirada, filmes com muita qualidade e sendo premiados em todos os festivais que eles passavam, até que no final da década a gente tem, para encerrar, a gente tem finalmente um segundo longa-metragem pernambucano, que é o rap do Pequeno Príncipe contra o Isabel Macebosa, esse documentário do Paulo Caldas e do Marcelo Lula. Há uns dois anos atrás, Mariana Perretti, é isso aí, Daniel. Obrigado, artista plástica. Há uns dois anos atrás, eu exibi o rap para um cineclube lá da Uniaes, onde eu coordeno um bacharelado de cinema. e eu nunca mais tinha revisto o rap do Pequeno Príncipe desde 2000. E foi, para mim, espantoso, no bom sentido, ver o quanto o filme ainda é contemporâneo, o quanto o filme não envelheceu, o quanto ele é moderno e sofisticado. Para quem não viu, eu recomendo fortemente, é um documentário que ele vai no alto do Pinho e ele foca em dois personagens, o Garnizé, que era o baterista do Fácil do Subúrbio, e um bandido lá do morro, que eu não lembro o nome, mas ele era um matador de aluguel. O cara era um mercenário. Ele, muito jovem, com 21 anos, virou uma espécie de figura popular no noticiário policial do Recife. E o que o rap queria, o rap do Pequeno Príncipe queria elaborar, provocar, era como é que duas personalidades tão distintas, quer dizer, surgiram no mesmo ambiente e seguiram por caminhos distintos, caminhos opostos. um ganhou a projeção pela cultura, o Garnizé, e o outro ganhou a projeção pela violência, pela brutalidade, enfim. E aí o filme vai transitando por esses dois personagens de maneira muito fluida e com um olhar muito respeitoso, sem ser condenatório. Eu acho que é um filme muito feliz do Paulo Calder e do Marcelo Luna. Não à toa, ele ganhou o prêmio no Festival É Tudo Verdade de São Paulo daquele ano. Você viu o título de melhor filme, salvo engano. Então o rap, ele só confirmou que tudo aquilo que estava sendo feito no Recife, no campo do audiovisual na década de 90, era algo realmente muito especial. E aí começa uma nova fase do cinema pernambucano pelas mãos dessa geração que até hoje colhe frutos. E aí eu acho que a gente encerra a aula de hoje. Passei aqui quatro minutos e agora eu estou percebendo que eu estou desfocado. Mas, gente, é isso. Alguém quer... Falei muito, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas eu acho que a gente pode se encaminhar para o final da aula, né? Obrigado, Roberto. Valeu, Rony. Abraço de curto, sem problema, cara. Vou desligar a gravação aqui. E aí,